Pega, Sarah. Mano, cuidado. O que ele vai fazer? O que ele tá fazendo? Maria, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? A Sarah? Mano, como assim? Nossa, machucou ela. Sarah? Mano, Sarah, cuidado, Sarah. A Maria caiu, a Maria caiu. Ele jogou a Sarah e a Maria caiu. Mano, como assim? Já tá na... Pienta, cuidado, cuidado. Sarah! Maria, você tá bem? Mano, como assim? Sarah, você tá bem? Mano, Pienta, ele te jogou também? Ele tentou jogar... Como assim? Ele pegou muito forte no meu braço, juro. Sarah, você tá bem? Machucou? Vem, vem, vem pra cá. Coitada da Sarah. Mano, Sarah. Como assim, mano? Sarah? Ah, não, a Sarah tá mal, João. É sério, a Sarah tá mal mesmo. A Sarah se afogou. Ele jogou ela, ela bateu o braço aqui. Vem, Sarah, vem, vem. Vem, vem, vem pra cá. Vem pra cá. A Maria caiu feio ali. Vem pra cá. Você caiu também? Vem, vem. Vai, só vocês duas. Vem pra cá. Só vocês duas. Vem pra cá. Mano, o Sarah te jogou muito, Pito. Tenta te jogar também. Tentou. Aí, tipo assim, caiu meu braço. Mano, a Maria se machucou. Vamos atrás da Maria? A Maria se machucou também. Mano, ele jogou a Sarah muito. A Sarah se afogou muito. Ela se machucou muito. Ela tava quase chorando ali na banheira. Quer ver? Vamos lá ver como ela tá. Mano, deixa eu ver. Deixa eu ver o braço. Tá muito vermelho, mano. Gente, aqui tem vários sabores de banheira. Só que eu já falei pra vocês um milhão de vezes que o Frozen Rose é o meu favorito. Mano, é muito bom mesmo. E pra você que tem vontade de comprar banheira, é só ir no primeiro link da descrição. Vai sair lá no site da banheira. Aí usa o meu código de desconto que tá aparecendo aqui em cima. Porque todo mundo gosta de um descontinho, né? Tomar até mais um goi porque... Esse aqui é muito bom mesmo. Também segue a Bang lá no Instagram. Tá passando aqui do lado. E segue o CEO da Bang. Porque eles postam várias coisas legais e várias novidades lá no Instagram deles. Então é nóis. Tamo junto. Valeu Bang pela parceria. Vai no primeiro link da descrição. Usa o meu código de desconto. E sigam eles no Instagram. Não se esqueçam. Valeu Bang. Tamo junto. Deb for Haters. Bro! Mano, 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 mano. Poxa, o que foi? O que foi? Que boneco? A boneca. A boneca. Aonde? Aqui, João. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Falei que eu vi coisa? Tá, 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 tá. Mano. Tá aqui, tá aqui. Mano, não faz sentido. Ai, vai. É o Coringa. Mano, tá estranho. Só falta aí. Só falta. Mano. Tá aqui, tá aqui. Ela saiu, ela saiu. João, tá indo aí? Cuidado, cuidado. Tô aqui, tô aqui. É, gente. Os dois não pegam a boneca. Mano. Tá aqui, tá aqui. Só tá você aqui, Henrique. O Coringa tá... Maria, Maria. Cuidado, Maria. Cuidado. Cadê o Coringa, mano? Mano, cadê o... Mano. Gente, calma. Já... Ai, que susto, mano. Credo. Credo esse pai. Meu Deus do céu. Cadê o Coringa? Vai, Maria, vai. Ela tá aqui, ela tá aqui. Mano, você tá assustador demais, velho. O que ele quer? Mano, você não tem que... Ah, Coringa. Vai, fica aí, moscano. Será que eles combinaram, mano? Aqui a boneca. Mano, o que é isso, balançando? Tá melhor? Mano. Ah, você vai precisar descer pra ajudar a gente. O que aconteceu? A boneca maldita chegou do nada. Tá os dois? Aham. E a gente tá achando que o anônimo tá por aí também. Tipo, querendo aparecer de alguma hora só pra pegar, sabe? Finalizar. A gente tá achando que é isso. Desce com a gente. A Sarah não tem como descer. Não, a Sarah fica. Eu vou fechar a porta ali, tá? Você fica aí. Se alguém aparecer aqui, algum monstro aparecer, você fala... Meu, eu tô muito machucada. Por favor, eu tô... Sabe? Tipo, pede por favor, fala que tá machucada. Tá? Porque eles respeitam. O problema é só o anônimo. Vai de boa. Vai de boa. Eu também tô com muito medo. Será que eu fecho aqui ou deixo aberto? Porque eu tô achando que se eu fechar, vai ficar parecendo que a gente tá escondendo alguma coisa, entendeu? Talvez se deixar aberto, parece que não tem nada. Porque aí assim vai aparecer. Ah, não tem nada. Tá aberto. Cuidado com o chão, tá muito molhado. Eu não sei, eu subi aqui com a sala. Se cair vai ser muito pior. Vem de boa, vem de boa. Gente. Onde vocês estão, João? Vem, vem, vem de boa. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Entra, não fica aí fora, não. Aí fora é perigoso. Não sei. Ou você vai ficar rodeando, mano. Vem, Henrique, pra cá. O Coringa... Mano do céu, esse Coringa assusta. Henrique, vem pra cá. Gente, cuidado, João. Cadê a boneca? Tá aqui, tá aqui. A boneca. Ai, meu Deus. Calma. Oxi, oxi. Oxi, que é isso? Mano, como assim? Cadê os meninos? Como assim? Eu tô entendendo nada. Ele tá indo junto, tá indo pra cima. Tirou a máscara, tirou. Tirou a máscara. Tirou. Mano, como assim? Vamos pra ela. Mano, vamos ajudar ela. Ela tá ajudando a gente. Ela tá ajudando a gente. Tá bom, tô falando. Tá correndo, eu estou correndo. Não dá, eu vou cair. Cuidado. Calma, calma, calma. Fica, 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 fica. Fica, fica, fica. Mano, como assim? Deixa, pode tirar uma armadilha. Pode tirar uma armadilha. Volta, volta. Mano, eu tô tirando. Volta, volta, volta. Tirou, tirou. Foi embora, foi embora. Ele foi embora, foi embora. Só ficou a toca preta. Foi embora, foi embora. Vem, vem, vem. Mano, não entendi nada. Tinha uma toca preta, ele tava. Sim, sim, eu não vi. Eu tava vendo a roda, vem na roda. Não, só que ele apareceu o olho. E a toca? Mano, como assim? Tô com medo. Não, e ela aprende se eu for embora. Tipo... Mas será que foi embora? É, pode ser a armadilha. Entendeu? Mano, galera, deixa eu explicar uma coisa. A gente precisa pensar em tudo. Por que a boneca maldita apareceria do nada no meio de um curita, tentaria tirar a máscara do curita? Não faz o menor sentido. Não faz sentido, isso é verdade. Outra coisa, no outro vídeo, a boneca maldita falou que queria que eu beijasse a pita. Faz. Pode desbloquear meu celular? Faz o que ela quer. Mano, João do céu. O que você tá mexendo? O que ela falou? Não. O que, João? O que, João? Fala. O que foi? Mano, como que eu... O que aconteceu, João? Ai, meu Deus. Fica aí, Maria. Mano, é muito sério. Leia isso. Então, não faz sentido. Tô pensando em alguma coisa. Calma aí, deixa eu... Ela falou que pra eu soltar a Maria, eu vou precisar beijar dele. Só que eu não falo aonde. Isso. Ó, já sei. Vem cá. Nesse, o coringa queria que o Igor beijasse a Sarah. É a mesma teoria, entendeu? Então, eles são juntos. Não tem como ser inimigo. Nossa, tá três juntos, então. Não tem jeito que eu tenho. Só que o anônimo não apareceu até agora. E se aparecer agora? Tá, talvez o anônimo que mandou os dois. João, você viu alguma coisa? O portão tá aberto, mas não tem mais ninguém. O portão tá aberto? O portão tá aberto? O portão tá aberto. Ah, ah!